Música Foi aprovado na CCJ projeto do vereador Clécio Alves que homenageia o prefeito Iris Resende, morto em 2021. A matéria altera o nome da avenida Castelo Branco para a agrovia Iris Resende. O projeto causou polêmica porque causaria despesas para troca de nome aos moradores e comerciantes da rua. Por isso, o vereador Henrique Alves apresentou uma emenda que estabelece em até 5 anos a mudança por parte dos comerciantes. É necessário estabelecer um prazo para que aquelas pessoas, aquelas empresas possam se adaptar à nova regra. Então nós colocamos um prazo de 5 anos justamente para que as alterações pudessem ser feitas de forma tranquila, de forma calma. alterações junto ao poder público, como alteração de endereçamento, alteração de cadastro imobiliário e assim sucessivamente. O vereador Clécio Alves comemora a aprovação na CCJ. Na CCJ apenas um vereador se posicionou contrário, os demais todos foram favoráveis. A denominação de agrovia Iris Resende Machado, substituindo um ditador, uma pessoa que nunca pregou um prego em Goiânia, em qualquer que seja o local, por um nome de um homem que dignificou, honrou, representou e realizou política pública boa, com 62 anos da sua vida, dedicada à política que foi Iris Resende Machado. Se nós tirarmos de Goiânia aquilo que o Iris Resende Machado fez, sobra só um cerrado, sobra uma cidade abandonada. Então, eu não tenho dúvida, amanhã será o primeiro projeto da pauta, será apreciado. Não tenho dúvida que a Câmara vai aprovar. É uma homenagem mais do que merecida, muito pequena em relação a tudo que o Iris foi e que o Iris fez. E que, com certeza, eu espero que nós possamos, em tempo recorde, aprovar e que possa ser levada a sanção do prefeito. E eu tenho certeza, absoluta, absoluta, o prefeito não vai vetar isso não. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão.